MÚSICA Pra rifar com tudo pela linha de lado E o lateral favorece o time do Náutico Tá, vai ser cobrado, valendo Aqui pra você, no momento zerado Pra cá, recuperou Olha a chegada de Rafa, batida É do Esporte Rafa Boa intervenção do goleiro Rolou a batida O corte feito Outra bola, batida O de letra Gol É do Náutico O Daniel, que golaço Bola a bola Arthur Henrique Não pegou a bola, batida por baixo Gol É do Esporte Lucas Henrique, número 39 Ou simplesmente Henrique Para voltar à frente do marcador aqui no Recife 2 a 1 para o Esporte Recuperação do time, Robro Negro de novo Para a área Biel na fronteira É do Leão da Ilha Biel Camisa 27 Aí o Guga tocando Recomeça a partida aqui Lançamento Davi, boa trama Tiago É isso que eu tô dizendo Olha o gol Olha o quarto E gol Saúl Saúl É do Esporte Saúl Eu tava dizendo sobre esse risco Quadro Esporte 1 na Alta Lembrando sempre a você Já agora se chega no próximo do fim Eu acredito Guga Dentro da área Perdeu Saúl Ora e o gol dele de novo Vai entrando Tá lá GOOOOOOL GOOOOOOL Gol do Esporte Saúl de novo E o Esporte tá jogando de novo É o risco Olha ali Nossa Olha o molasco Que pode pintar Gol Tocou Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É do Esporte é mais um Boa tabela Lançamento Lançamento foi bom Pro Henrico Perno Esquerda Bola rasteira Sobrou na área Rafinha na disputa Chegou o Henrico GOOOOOOL É do Náutico É do Náutico É do Náutico É do Náutico Camisade número 7 Quinto lançamento Toque ali atrás de novo Disputou Quatro manda seguir Tudo Aí a chegada do PS Bola tocada pro gol GOOOOOOOL É do PS Robson Número 9 Nessa rolou a batida GOOOOOOOL É do Náutico Pinto que é número 3 Galifás